Fala galera, estamos de volta a mais um jogo da Emirates FA Cup Hoje é contra o All City Vai ser um jogo muito, muito difícil Será que vamos conseguir passar à próxima fase? Vê o jogo até o fim para ver se passamos à próxima ronda E se estás a gostar desta série Deixa já o like e inscreve-te no canal se ainda não és inscrito Aqui tens muito conteúdo, quer de TV21 ou quer de outros jogos que eu vou trazendo Bom, entretanto aqui nas notícias Fomos eleitos o melhor jogador da Carabao Cup Nós fomos eliminados cedo da competição Mas acabámos por ser o melhor jogador da competição O que foi um prémio excelente E estamos indicados também para o melhor jogador do mês de Fevereiro da EFL Championship Será que vamos conseguir ganhar este prémio? Bom, vejam depois nos próximos vídeos Bom, vamos então ao jogo Desejem sorte que bem preciso Bom, galera, vamos lá Vamos começar o jogo Vamos ver, vamos ver como é que corre Não vai ser um jogo bastante fácil Mas eu estou confiante que a gente vai passar à próxima fase Eu estou confiante, bora Vamos jogar concentrados Vamos tentar passar a bola Boa, velho Isso Vem Isso Vamos descobrir quem avança para as quartas E quem fica Apá Olha, já está Já está o zero golo Já lá mora o primeiro Teve ali um bocadinho de sorte Porque eu ia passar a bola para a frente Podemos ver agora o gol Por outra tomada Excelente Bom O primeiro já lá está Muita comemoração ali no banco, Vilani Agora com a vantagem Fica mais tranquilo o jogo Grande sucesso Ah, já temos um gajo lesionado Pá Ó, sorte Logo no início do jogo Isso, boa Isso Bem Ah Pontei passar a bola Ali não passou Bem Isso Ah, pá É incrível a facilidade com que estes gajos perdem a bola Isso Olha aí, olha aí Excelente abertura Ah, pá Marca-me isso Boa 2-0 Já lá está mais um dentro Bom, afinal o Gray não está a fazer muita falta Este gajo está a marcar golos como se não houvesse amanhã Ele pega de primeiro Um goleio espetacular direto para o gol Bora Vamos lá Vamos lá Até agora está a correr bem Isso Tenho estado muito bem A segurar as bolas ali no meio Ah, pá Por que é que não passaste a bola, meu? Joga aqui Isso Ah, pá Mais uma boa jogada Isso Ah, pá Ah, eu já vinha a correr Já ia pedir a bola Eu gajo no teu bola para ali Para aquele lado Isso Joga com calma Ai Deixa aqui pousar um bocadinho o jogo Isso Bem Isso Olha aí, olha aí Ah, velho Remata, meu Porra Bom 3-0 Olha aí, olha aí Mais um passo Ah, pá Passa uma bola, meu Ai Sorte Dá para levantar na área Ah, pá Porra, pá Ganhar 3-0 Já vou sofrer um golo Ah, pá A defesa estava a dormir A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro Deixaram o gajo ali sozinho Pronto Mas também está 3-1 Mas o goleiro fez o que foi Mas assim não podemos Não podemos descansar muito Isso Bem Bem Excelente jogada Pés de algodão do Caraças Bom Acabou a primeira parte Estamos a ganhar 3-1 O Tottenham está empatado Com os ovos Ok Estamos com 8.6 Estamos a jogar bem Isso Bom Eu já estou assim Um bocado posteirado Portanto eu vou ter que Agora abrandar aqui Um bocadinho o rei Isso Excelente 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 Ah pá Deixavas-me chegar um pouco mais à frente Ah pá Ah foi falta Vá lá Joga aqui Joga aqui Isso 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 Bem O que é que foi isso? Só a hockey Não é meu? Que cheirotada Com o Caraças Mas que passo foi esse? Ah pá Olha que está lá o guarda-redes Isso Parece que não sabe jogar a bola Isso Ah pá Que estava lá dentro Estava lá dentro Foi um excelente remato Se não fosse o guarda-redes Foi mesmo com a pontinha Eu dei mais uma assistência Um Bolo Quatro E quem é que marcou? Quem é que marcou? O Mozart Claro Só podia ser Mais um golinho Olha a repetição Uma excelente desmarcação Olha ali Não tinha hipótese O guarda-redes ali Não tinha hipótese É que não tinha Mesmo a mínima hipótese Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação Do seu time Espetáculo Está tudo contente Não é? Mais um golinho Bora O placar aponta Jogo de um time só Que goleada Dá um toque Foi mal Só devolve Boa Este gajo está a jogar de caraças Isso Ah, para perderam a bola Mais um gajo lesionado Oh, sorte Isso Vai Isso Isso Ah, pá O gajo tem-me logo em cima Boa, velho Isso Pumba Cinco Galera Ninguém para esta equipa Ninguém É, pá Que excelente passo ali Que excelente passo ali Pronto Acabou o jogo Espetáculo Conseguimos passar À próxima fase Da Emirates Cup Agora vamos ver Quem é que nos calha Na próxima ronda Pronto Mais uma outra vez 100% nas finalizações 91% nos passes 100% nas divididas Percorremos o campo Quase todo Fizemos um excelente Excelente jogo 90 minutos Um gol E nota 10 O treinador não pode pedir mais Olha O 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 Ainda falta Jogar o Southampton Com o Manchester City E o Everton Com o 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 Excelente 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 Jogo Na Emirates FA Cup Eu acho que ninguém vai nos conseguir deparar rumo ao título da Emirates Cup E ao título da EPL Championship Vamos poder ganhar dois títulos desta época o que vai ser excelente Bom, espero bem que tenhas gostado deste episódio Se gostaste deixa o like, subscreve o canal, se ainda não és subscrito, ativa as notificações Para não perderes quando eu lanço novos vídeos, ok? Normalmente os vídeos saem sempre às 18 horas de Portugal, mas entretanto eu posso lançar um outro vídeo num outro horário e assim tu não perdes nada, ok? Bom, fica bem e até ao próximo vídeo. Tchau pessoal!